O que é o Futebol Clube? A grandeza do São Paulo, agora o difícil é você acordar de manhã para trabalhar pelo país, olhar para o lado, ver Dona Marisa Letícia de Bob, creme de alface, pedindo cartão corporativo para gastar na Darnu, não tenha quem tenha saco para trabalhar pelo governo. Muito obrigado companheiro. E doutor Paulo, foi o senhor que construiu o Murumbi também ou não? Gostaria de dizer que o senhor não anda em São Paulo sem passar por uma obra minha. Fiz o fura-fila para muitos clubes, o São Paulo não precisa, é campeão quase todo ano. Mas quero dizer que fiz o leve leite, fiz o leve propino, fiz o leve comijão, algumas coisas desse tipo. Muito obrigado. E a Dona Marta? Para que time torce a Dona Marta? Na verdade a gente torce para quem ganha. O Eduardo tentou me convencer, torcer para o Santos, mas acabou não dando certo pelo entusiasmo dele. Legal, sensacional. Eu lembro que a gente já fez um trabalho junto uma vez, em 2002. 2002, a SPNAT fez uma festa de 10 anos. É verdade. Lembra disso? Lembro, lembro. Do primeiro mundial estava o Calef, o Pimenta, você fez a apresentação e o Portuga fez lá uns quadros para a gente dar risada. Muito legal. Vamos lá fazer as perguntas aqui então dos SPNATS, senão eles vão me xingar depois aqui no site. Muita gente perguntando aqui, o Almir Benetelo, de São Paulo, e também, eu já vejo o nome da outra pessoa aqui enquanto você responde. Pergunta, por que vocês não fazem transmissão? Cara, porque seria muito legal ter um tipo de transmissão diferente. Vocês já pensaram nisso? Já pensamos. O problema é que nós estamos num veículo que ele é bem sucedido na sua outra proposta, que é trabalhar com música eletrônica. Então, se nós ocupássemos mais espaços da programação fazendo transmissão de jogo, nós estaríamos interferindo na outra questão artística da rádio, que é a programação musical. E a gente descaracterizaria um pouco a rádio. E o intuito é ser uma rádio voltada para futebol. Mas, contudo, é importante a gente ver que, no futuro, a gente vai ter uma oportunidade de ter transmissões de jogo na própria frequência da rádio. Por quê? A 97 é uma das primeiras rádios do Brasil a adquirir transmissor digital. Com transmissor digital e as pessoas, no futuro de médio e longo prazo, podendo ter o sintonizador digital, ela vai poder ouvir, na mesma frequência que você tem, 97,7, quatro programações diferentes. Que legal! Então, é como se tivesse a 97,7A, a B, a C e a D. Então, na A, você tem a programação que você já tem hoje. Na B, você vai ter, ó, lá na B, vamos fazer alguma coisa voltada mais para o futebol. Então, vai começar a jornada esportiva com transmissão de jogo. Então, colocar na 97,4A, o segmento B. E a pessoa pode ouvir. É tecnologia. Isso vai demorar um pouco, porque ainda o Brasil não tem uma certeza a respeito do padrão digital a ser utilizado, né? Em termos de rádio difusão. Mas vai ser um canal importante. E também, uma possibilidade, de repente, de fazer alguma coisa via internet. Então, ao médio prazo, deve acontecer isso, né? Deve. Tá, legal. Quem perguntou também foi o Lucas Guelph, que fez essa mesma pergunta. Mais uma aqui, do Rodrigo Casarim. Ele pergunta se você já foi da Dragões. Ah! Se na época também o Vitor Biner era da torcida. Era, e com cabelos. Com cabelos, como é que era? Eu fui sócio da Dragões em 1984. Porque eu fiquei sócio. E era um momento muito legal. Eu tinha 15 anos na época. E esse é um período que o adolescente gosta de ter esse tipo de participação em relação ao clube, né? Participar de uma torcida organizada. Era muito gostoso. Não era uma pessoa, não era líder de nada. Eu era só um associado com uma outra pessoa qualquer. Nem é do meu perfil ser muito... Aparecer demais. Eu sempre fui muito... É... Na minha. Muito... Mais tímido. Então, não tinha nenhuma participação muito evidente na torcida, né? Uhum. Mas eu gostava de colaborar. Então, foram várias vezes que o Sidão chegou aí na minha casa. Onde a gente se encontrava lá. Saía com ele pra gente comprar tinta, tecido, pra pintar bandeira. Uhum. Né? E as vezes que a gente vinha aqui no Burumbi e ficava aí no anel superior, atrás das arquibancadas, e o pessoal ficava pintando bandeira, picando papel em véspera de classe. Eu tenho uma pergunta que o Bruno Henrique de Carvalho de Cotia faz também, sobre isso de torcida. O que que você... Porque hoje em dia, fala domingo aqui no jogo com o Palmeiras, a polícia não deixou entrar com camiseta do Jason. Quer dizer, hoje não pode mais ter bandeira, né, Portugal lá? A gente tem que admitir que a torcida do Rio faz espetáculo na arquibancada. Aqui a gente não pode fazer... Perdeu, né? Você... Legal, tinha papel picado, bandeirando. Mas aí tá, perdeu porque o futebol tá ficando chato. Ele... Ele tá ficando carrancudo. Vai chegar uma época, uma brincadeira, que o cara vai fazer o gol no campo do adversário e vai ter que pedir desculpa. Vai ter que se retratar. Dentro do campo a coisa tá dessa forma e acaba transferindo pro pessoal que tá em cima, que não tem um comando e não tem a consciência que ele tem um irmão que torce pra uma outra agremiação, que tem um conhecido, que a namorada, a mulher torce pro outro clube e acaba tirando essa rivalidade por uma coisa muito... é acirrado demais. É sem humor. O futebol de São Paulo, infelizmente, é sem humor. Graças a Deus a gente consegue conviver com o Star de 97 aí há mais de 10 anos. Agora... Um zoando o outro, né? Um zoando o outro, porque claro, tem as suas brigas, suas dúvidas, acontece a discussão. Cada um defendendo o teu clube, ótimo. Mas para ali. E de repente, as pessoas perderam um pouco isso. Tá sem humor, tá chato. Eu tenho orgulho de uma época onde a entrada dos times em campo era sensacional. Eram rolos e mais rolos de papel higiênico que eram jogados em campo. Depois teve uma época em 1985 que eram comprados sacos de farinha, né? Para o pessoal jogar. Independente ali no meio, né? Independente no meio. A Dragões mais lá para a ponta, né? Entre a Dragões e a Independente ficava a Juventude da Moca. Juventude Tricolor da Moca. A Tuspe aqui. A Tuspe aqui. Lembra disso? A Metal com uma faixinha aqui também. A Metal Tricolor. Depois teve a Sampa Show que estava lá, mas lá do posto, onde ele ficou hoje a Independente. Era um momento legal. Até entendo que aboliu o papel higiênico, apesar de ser um negócio muito bonito que acontece muito ainda na Argentina. Eu acho inteligente. Uma questão ecológica, né? Por uma questão, não só ecológica. Por uma questão de pôr em risco, realmente. Inclusive, eu acho que põe muito mais em risco as pessoas o papel higiênico do que o mastro de bandeira. Porque o papel higiênico pode pegar fogo. Verdade. E as pessoas se queimarem, né? Teve até aí, recentemente, um jogador do Corinthians que quase se queimou com essa história de papel picado aí. Papel jogado aí na comemoração do título paulista, né? Agora, no futebol, em termos de violência, eu acho uma estupidez essa história de você não poder entrar com bandeira. Eu acho uma... É a impressão assim. Estamos fazendo algo. Estamos fazendo algo para coibir a violência. Você vê as pessoas que morrem em jogos de futebol ou fora dos jogos de futebol, e principalmente morrem fora, são pessoas que morrem baleadas. São pessoas que tomam tiros, são pessoas que sofrem com bombas. Ninguém morreu porque tinha um mastro de bandeira dentro do campo. Mesmo porque esses mastros de bandeira, eles são gigantescos, são enormes. Eu tive orgulho até de guardar alguns na minha casa na época. Cheguei até... Minha mãe ficava louca, né? Guardando o mastro de bandeira da Dragões na minha casa. Então, eu não vejo problema nisso de ter bandeira. Pelo menos as bandeiras, cara. Era uma coisa muito bonita. Agora, eu não poder entrar com a camisa do Jason. Isso aí é uma censura cretina. Isso é uma censura idiota. Isso não tem o menor sentido. Daqui a pouco, cara, eles vão ter que fazer o quê? Começar a selecionar a camisa que você pode ir no jogo. Não é mais a que você não pode. Você vai ter um uniforme pra ir no jogo. Não entendo essas coisas. Mas tenho muitas saudades daquela época. Já existia muita violência, sim. Nunca tive a menor vontade de participar. A maior parte dos integrantes naquela época eram pessoas de paz. Sempre tinha um ou outro, assim, que gostava. Ah, vamos lá pra corda brigar. Vamos lá pra corda brigar. Era uma... Eu achava... O legal da corda era você ficar xingando o cara do outro lado. É. Exato. Mas eu acho que hoje, principalmente hoje, você fala. Puta, que coisa idiota. Hoje nós temos grades, né? É lamentável. É, hoje tem grade. Mas pra quem quer começar uma bomba também, grade e corda não faz a menor diferença. Ela vai passar do lado. Infelizmente, as pessoas da justiça, Elas atuam bastante no futebol porque é da mídia. Você não tenha dúvida. O que é o mal que uma camisa do Jason no personagem vai trazer. Só que o cara que pediu pra que isso fosse excluído do futebol, com certeza ele vai estar nos programas esportivos da segunda com as pessoas perguntando, é claro, por quê? E vai ter uma mídia maior do que se fizer o serviço dele do cotidiano, que é prender bandido, prender as pessoas que cometem algum delito. O futebol, ele deve ser da mídia. E por isso eles atuntam bem, assim, bem, entre aspas, no futebol. É, pessoal, o papo aqui é muito bom. Os 10 minutos que o YouTube permite aí passam voando, mas daqui a pouco a gente volta então com mais um pouquinho aqui com eles. Vamos fazer mais perguntas e vamos comer agora aqui um pouquinho também. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí Obrigado.